Eu fiz um pedido, avancei-a Pra levantar, pra nunca mais verá Foi pra guiar, numa noite na marea branca do mar E uma estrela lá no céu, iluminou os meus pedidos no mar Seria, ia, 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 ia Eu fiz um pedido, avancei-a Pra levantar, pra nunca mais verá Foi na meia, numa noite na marea branca do mar E uma estrela lá no céu, iluminou os meus pedidos no mar Seria canapa, seria Seria canapa, seria Tchau, tchau.